O que eu faço basicamente é uma mistura de street art com gravura e pintura e tenho andado a explorar mais o grafite e o lettering e a mistura disso com a gravura de uma maneira assim pouco ortodoxa, mais por monotipias e assim é basicamente o que eu gosto de fazer.